Grande investimento no Atlético, agora sim, mais de 250 milhões de reais, notícia confirmada. No vídeo de hoje também vamos falar sobre Edenilson, Edenilson de malas prontas, Atlético pagará parte do salário do jogador para ele jogar em outro clube brasileiro. Quer saber todas essas notícias? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo ao canal Webcam. Eu sou Mauro Luciano, já vai chegando, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito e acionando o sininho das notificações. Estamos indo rumo aos 63 mil inscritos, faltam pouco menos de 200 inscritos para chegarmos a essa marca. E eu quero pedir você para se inscrever no canal e também deixar aquele like, que é muito importante. Hoje, pessoal, como eu disse aqui na chamada do vídeo, nós vamos falar sobre uma notícia confirmada, que foi exclusiva e foi trazida aí em primeira mão aqui no canal Webcam, por mim, Mauro Luciano. E depois vamos falar também sobre uma novidade muito importante de Edenilson. Milito está chegando e querendo arrumar a casa do Atlético, né? Edenilson de malas prontas e o Atlético ainda vai pagar parte do salário do jogador para jogar em outro clube brasileiro. Nós vamos saber tudo isso e eu vou começar falando aí sobre Edenilson. Pessoal, o Edenilson, ele veio para o Atlético, o Atlético pagou no jogador, dividiu em 3 a 4 prestações, se não me falha a memória aí, né? 6 milhões de reais. O Atlético investiu 6 milhões de reais no Edenilson e 8 no Patrick, né? Mas no Edenilson, que nós estamos falando aí, o Atlético investiu 6 milhões de reais e não teve nenhum retorno, né? O jogador não deu nenhum retorno ainda, né? Para o Atlético. E o Atlético fica nessa situação apertada com o Edenilson. O Edenilson agora estava sendo utilizado aí, né? Pelo Filipão, o Milito já encostou o jogador, né? E eu conversando com uma pessoa, né? Essa pessoa me trouxe a informação, só lembrando que ele chegou agora em janeiro do ano passado, janeiro de 2023, né? No Atlético. E tem contrato com o Atlético até 31 de dezembro desse ano. Então o contrato do jogador termina nesse ano. E ele tem 34 anos, Edenilson, meio campista, né? Volante, meio ofensiva, meio central, o Edenilson. E no Atlético não trouxe nenhum retorno. Então eu conversando com uma pessoa e ela me disse o seguinte. O Milito já está ciente, né? E já está conhecendo alguns jogadores. E ciente também de jogadores que irão deixar o clube. O Atlético não tem interesse mais em contar com esses jogadores. Entre eles, o Edenilson. E essa pessoa me disse o seguinte. Mauro, o Grêmio volta suas atenções para Edenilson. E deve fazer uma proposta ao Atlético, em breve, para tentar levar o jogador para o Grêmio. Dentre, olha que importante isso aqui. Dentre as cláusulas contratuais, o Grêmio está disposto a convencer o Atlético a pagar 40% do salário do jogador. E o Grêmio assumirá 60% das despesas do atleta. Então o Grêmio está disposto a convencer o Atlético a pagar 40% do salário do Edenilson. E o Grêmio fica com 60% do salário do jogador. Essa proposta ainda não aconteceu, mas segundo essa minha fonte, essa informação que me foi passada, é que o Edenilson, o Grêmio, está disposto a tentar convencer o Atlético a pagar 40% dos direitos econômicos para o Edenilson. Para mim, é ótimo. Prefiro até de pagar 40% até dezembro, e depois libera o jogador do que ficar com a dívida aí, com o salário aí de 100% do jogador. E você? O que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários e sem mais delongas, vamos partir para a última notícia, que é muito importante, é muito investimento, é um dinheiro grande na conta do Atlético. Prestige a chegar aí. Vamos ver. É, pessoal, a última notícia aí é sobre um grande investimento. O Tanaka, muita gente conhece, trouxe uma notícia hoje falando que o Atlético, ele falando que já iniciou conversas com o patrocinador Master para o próximo ano. e vai ser o maior valor da história. Ele colocou que está entre 40 e 50 milhões. Porém, no meu Twitter, se você for lá, lá em fevereiro, estou com o meu Twitter aberto aqui, lá dia 2 de fevereiro de 2024, meio-dia em 15, foram 57.400 acessos que teve esse Twitter. Então, 57.400 pessoas viram esse Twitter. Vai lá, eu repostei ele agora há pouco, arroba, ontem, na verdade, eu repostei ele ontem, arroba mauroluciano01. Lá dia 2 de fevereiro, eu trouxe a seguinte informação, vou colocar o vídeo aqui para você acompanhar o que eu trouxe sobre essa notícia, que trazida e colocada em primeira mão aqui no canal Webcam, lá em fevereiro, confirmada hoje pelo Tanaka. Vamos ver. É, galera, vai deixando aquele like, vai se inscrevendo no canal, vai acionando o sininho das notificações aqui no canal Webcam, sempre trazendo notícias para vocês do Clube Atlético Mineiro e sempre notícias com responsabilidade. Então, vamos lá, né? Vamos falar agora sobre uma notícia bombástica. No meu ponto de vista, pessoal, essa notícia é uma notícia bombástica. eu estou até colocando aqui, posicionando o meu celular aqui, porque eu recebi, vi o WhatsApp, essa mensagem aqui também, recebi a ligação dessa minha fonte. É uma pessoa de confiança, ela sabe que eu estou falando dela, por causa dessa notícia. É uma pessoa que eu confio muito, é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com o clube, entendeu? É um atleticano nato, é um cara que fala sério, esse cara é extremamente confiável, essa minha fonte. E eu coloco a mão no fogo por essa minha fonte. É um cara de extrema confiança. Então, o que acontece, pessoal? A Betano renovou o contrato com o Atlético, no ano passado, se não me falem a memória, começaram aí, o ano passado, as negociações e foi tudo renovado. A Betano tem contrato ainda com o Atlético, isso é fato, sem sombra de dúvidas, isso é fato. Mas o que aconteceu? Houve uma conversa, uma reunião, podemos dizer assim, uma conversa entre a Pixbet e pessoas do Atlético, inclusive pessoas da cúpula do Atlético, representante da cúpula dos mecenas do Galo. E o que acontece? Eles colocaram o seguinte, essa minha fonte me colocou o seguinte, o Galo adiantado para trocar de patrocinador master, contrato de cinco anos e o dobro do valor da Betano. Pessoal, vocês usam TV Box ou Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Globoplay, Premiere... A Betano fechou aí em torno de 25, 30 milhões. É quase o dobro, se não me falem a memória, 30 milhões e a Betano fechou, 120 milhões por um tempo, então dá por quatro anos, dá mais ou menos aí 30 milhões de reais. Então, o Atlético recebeu a proposta da Pixbet por cinco anos, 50 milhões de reais por ano. Então, pessoal, a Pixbet, eu trouxe essa informação em fevereiro, que a Pixbet havia feito essa oferta para o Atlético e estava disposta até pagar a multa recisória da Betano. Só que a multa recisória é muito alta e eles recuaram e vão esperar, sim, o contrato da Betano acabar e a oferta da Pixbet e outras casas de aposta irão... Eles vão fazer, mas a Pixbet está na frente querendo pagar 50 milhões de reais em cinco anos. São 250 milhões de reais e essa reunião aconteceu e o Rafael Menin estava presente e já está ciente de todos os números que a Pixbet que está na frente para assumir aí o lugar da Betano. Só lembrando, o canal Ebicam trouxe dia 2 de fevereiro em primeira mão essa notícia aí e para o Atlético vai ser muito importante. São 250 milhões em cinco anos. São 50 milhões de reais no cofre do Atlético por patrocinador Master e a grande chance de ser a Betano. Então, pessoal, gostou da notícia? Vai deixando aquele like. Vocês estão vendo? Sempre estou trazendo notícias. Meses, semanas, depois, outro meio de comunicação, outra pessoa que acompanha o Atlético traz a mesma notícia confirmando sempre a notícia aqui do canal Ebicam. Eu queria agradecer a todos vocês e pedir para deixar aquele like e se inscrever no canal. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.